Qual o importante é o investimento em IA na sua organização? Muitas vezes a resposta a essa pergunta é a seguinte, não somos uma empresa de IA, não trabalhamos com Machine Learning, esse não é nosso ponto central, nosso objetivo central. Porém, qual o importante é o investimento em produtos e serviços e na experiência do usuário para a sua organização? Provavelmente você me responderia, esse é o nosso foco, esse é o foco da nossa organização, criar novos produtos, melhores serviços e oferecer uma experiência completa ao nosso cliente. Pois então, por meio do IA, por meio de técnicas de Machine Learning, você consegue oferecer produtos e serviços cada vez melhores e oferecer para seu cliente final uma experiência muito superior. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.